Olha como é que tá aqui ó, na frente dos caminhos ó, virou um rio, arrancou o asfalto aqui ó. Olha como é que tá, fez um rio aqui, arrancou o asfalto. O pé da serra que vai pro bairro de São João, nem carro pequeno não passa. Fez um buraco, daqui o que enxerga dá uns 40, 50 centímetros de fundura. Tá até um ruim de ver a skip, ó. Olha o critério que veio no asfalto aí ó. Acabou! Do meu lado aqui e do outro lado, perto da calçada lá. Olha como é que tá entrada da ponte aqui ó. Olha como é que tá entrada da ponte aqui ó. O rio tá enroscando na diga da ponte. Só que antes tava mais, mas eu não tava aqui pra filmar. Olha como é que tá aqui ó. A casa da serra é encheu de água né. Agora que abaixou um eixo, tava mais ainda. Aqui pra baixo a estrada do Itaco é só pedra. Ali na frente da casa, os caminhão lá, arrancou o asfalto, tá meio metro de altura. Fez uma valeta, uns dois, três metros de largura. Olha como é que tá aqui ó. E tá o telhago ó. Olha como é que tá o rio aí ó. Tá. E tá o telhago ó. E tá o telhago ó. E tá o telhago ó. Obrigado.